Olá, meu nome é Aleph, sou administrador e proprietário da loja Deboche Sound Car, na cidade de Matina, Bahia. Eu comecei a trabalhar com o som automotivo com 15 anos de idade. Depois de um certo tempo, aprendi o básico e decidi que era hora de abrir a minha própria loja. Porém, na época, não tinha tanto conhecimento, conhecimento meio precário, serviço meio precário. Não sabia calcular a quantidade de baterias necessárias para um sistema. Não sabia o que era acoplamento, nunca tinha ouvido falar em arranjo. Alinhamento, então, era coisa de outro mundo. Mas foi aí que eu conheci o Renan Lopes, foi aí que eu conheci o projeto Estudo do Áudio, onde pude fazer o curso e me especializar um pouco mais. No curso, eu aprendi a fazer tudo isso. Aprendi a dimensionar a quantidade de baterias para o meu sistema. Aprendi a fazer arranjos onde eu possa estar evitando o máximo de cancelamentos no meu sistema. Aprendi a dimensionar disjuntores e várias outras coisas. O estudo do áudio, sem dúvida, alavancou o meu conhecimento aí. Eu trouxe muito conhecimento. E é o seguinte, por ser um curso online, um curso à distância, o suporte dado por eles aí, pelo Renan, pelo Rodrigo Flores, Thiago Damião, pelo pessoal aí, é muito bom. A gente tem vários encontros ao vivo aí, né, para tirar dúvidas. Tem o grupo do Facebook, tem o grupo do WhatsApp. Enfim, como eu disse, aprendi muito com o estudo do áudio. Hoje eu tenho o meu RTA, faço os meus alinhamentos. Tenho clientes de outras cidades que vêm até aqui, né, à procura dos meus serviços. Também tive confiança, né, de criar um canal no YouTube. Hoje estamos aí com 20 mil inscritos, cerca de 20 mil inscritos e mais de 2,5 milhões de visualizações. Eu queria dizer para você o seguinte, se você tem interesse, gosta de áudio e tem interesse, não deixe de fazer o curso, porque como eu disse, o suporte é muito bom. Você vai aprender bastante, sem dúvida vai se tornar um profissional muito melhor aí. É como se você estivesse no passado e depois do curso você conseguisse adiantar aí vários anos de conhecimento aí para você. É isso aí, muito obrigado.